A Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, a ELN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ELN de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do exército e militante da vanguarda popular revolucionária VPR, que se uniu a Marighella e, em janeiro de 1969, explodiu 50 quilos de dinamite no QG do segundo exército, matando na explosão o soldado do exército, Mário Cozel Filho, e ferindo seis militares. E ainda, na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel, quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metalhadora em frente da esposa e do filho de nove anos. O Comando de Libertação Nacional, Colina, criado em Belo Horizonte, no ano de 1968, executou na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e atentados à bomba. Os guerrilheiros se reuniam durante as sessões de cinema no Cine Acaiaca, localizado na área central de Belo Horizonte, para planejarem as ações de terror e guerrilha. A situação estava ficando caótica no país. Os guerrilheiros praticavam atentados à bomba nas grandes cidades, matando e ferindo vários inocentes, aumentando a insegurança e o medo da população, que passou a exigir ações imediatas do governo brasileiro, para acabar com a violência praticada pela guerrilha. Atendendo ao clamor público para combater o terrorismo e a guerrilha com mais rigor, o presidente Costa e Silva editou o Ato Institucional nº 5, AI-SIM, que previu exílio e punições mais severas aos autores de atos de guerrilha terrorista praticados contra a população brasileira. Em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini-manual do guerrilheiro urbano. Neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda, em 1969, a ALN, juntamente com o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR-8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. O sequestro foi sugerido pelo guerrilheiro Franklin Martins. Os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, dentre os quais se encontrava José José.